Olá pessoal sejam todos bem-vindos mais um vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu vou fazer aqui nessa baqueta é uma baqueta e ao mesmo tempo é um banquinho também tá pela hora que você vê dá para usar com um banquinho e eu vou fazer o retrabalho vou trocar esse tampo aqui vou usar esse compensado de 20 milímetros E aí Música Já lixado toda a peça, tá? Bom lixamento, já preenchi algumas falhas na madeira aqui com massa, tá? A massa é caseira, é minha que eu faço e agora eu vou passar uma primeira demão de tirajura Música Música Essa parte aqui vai ficar no meio da baqueta, eu vou forrar com essas lâminas aqui, ó, tá? Vou cortar três pedaços aqui, vai ficar nessa sequência Música 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 Bom pessoal, agora usando essas lâminas aqui, ó, daquelas lâminas que eu cortei, eu vou fazer o revestimento da parte lateral aqui, tá? Música Que aí depois quando eu fizer a porração por cima, não fica aparecendo a parte de baixo, cobre o revestimento lateral Música 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 Vou fazer a medida para cortar, a lâmina é muito boa para trabalhar, aqui com o serrote Eu vou fazer o corte bem certinho Eu vou fazer o corte bem certinho Continuando aqui, agora a lateral já está toda pronta Ficou certinho O outro lado foi emendado Agora vou fazer o trabalho de forração do tampo Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.